Eu também não sei como é que funciona nesse processo aí as energias que a gente está consumindo, né? Porque assim, se a gente está consumindo energia errada, a gente vai consumir mais rápido essa energia errada. Não vai dar tempo nem de dissipar, né? E a energia da carne, por exemplo, é uma energia pesada, densa. Então, se a gente consome ela rápido, não dá tempo nem do nosso próprio organismo dissipar a parte disso. Não, vai todo concentrado para o estômago. Por isso que tem essas coisas todas. Nós temos que aproveitar que estamos aqui. Porque quando você não tem mais o corpo, é fácil você ver as coisas erradas, você ver o que você errou, o que você podia ter feito. É fácil, né? Então, como é fácil, o mérito já não é tão grande quanto você está aqui no esquecimento. O mérito é você fazer essas coisas certas enquanto você está no esquecimento. E quando você está aqui, você não tem aquela visão do mundo espiritual, que é uma visão bem mais ampliada do que a nossa, né? Esse que é o verdadeiro mérito. Não é a gente, depois que está lá, aí começa, depois que já está do outro lado, não desmerecendo quem está aqui, né? Quem está aqui frequentando, porque realmente quer se melhorar, né? Os espíritos que estão aqui, e eu acho ótimo que eles estão fazendo isso, procurando as casas espíritas, procurando as igrejas evangélicas, tudo para se melhorar como espírito, né? Independente da crença, mas procurando sua melhoria mesmo depois da vida, isso é importante, né? Mas, quando tiver oportunidade de novo, inclusive isso vale para a gente que está encarnado, a gente não desperdiçar essa oportunidade, porque é uma oportunidade única, né? Você está encarnado, é uma oportunidade única. Quantos, para cada corpo, quantos tem, né? Tem uma conta aí, né? Parece que são seis para um, né? De desencarnado para encarnado. Uma coisa mais ou menos assim. Então, é uma grande oportunidade para quem está encarnado fazer o melhor, né? Fazer o melhor de si. Eu não sei se eu... Eu acho que eu posso indicar para vocês, eu estou assistindo atualmente uma série chamada Black Mirror. Escreve Black, né? Black Mirror. É uma série que, cada capítulo da série, é uma história completa, né? São histórias, assim, completamente diferentes uma da outra. De um capítulo para o outro, não tem nada a ver uma história para o outro. Em um capítulo que eu assisti ontem, vou fazer bem rapidinho, que eu entendo. Dois astronautas estavam viajando no espaço e eles tinham uma cópia deles aqui na Terra, em forma de robô e tal. Cada um na sua casa. Só que uma família de um desses morreu, né? Foi assassinado. E ficou o outro com o corpo, com a família, com tudo. E aí, o que é que eles fizeram? Para o que ficou, uma família com tudo, tentou ajudar o outro, ocupando, assim, uma hora do seu corpo. Entendeu? A princípio, parece uma história de ficção científica e tal, mas aí eu comecei a pensar nas coisas, né? Assim, quando a gente está lá, no caso, eles estavam na nave, é como se eles estivessem no mundo espiritual, né? E tem um corpo deles que está aqui. Quando eles encarnam, né? Que eles têm, assim, uma semana e volta, uma semana volta. Quando eles encarnam, nesse caso, o corpo aí, eles têm a oportunidade de fazer as coisas. O que perdeu a família, não aproveitou essa oportunidade. Entendeu? Tentou tomar a família do outro, mulher, filho, a vida do outro. Então, será que quando a gente encarna, a gente também não age assim, muitas vezes, né? A gente quer viver a vida do outro. A gente quer viver a nossa vida ou ajudar a melhorar a vida de alguém. O que eu achei interessante foi isso, porque dá para a gente pensar em várias camadas, essas histórias, entendeu? Às vezes parece uma camada, essa história é ficção, como eu falei. Mas a gente começa a pensar no mundo espiritual, começa a pensar o que é que a gente está agindo aqui na Terra. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está melhorando a vida de alguém? A gente está melhorando a nossa própria vida? O que é que a gente está fazendo de útil aqui? A gente pediu tanto para vir, mas o que é que de útil a gente está fazendo de verdade? Estamos fazendo fofoca? Estamos invejando os outros? Estamos brigando no trânsito? Estamos brigando com os filhos? É para isso que a gente implorou tanto para estar encarnado aqui? Será que o nosso pedido foi para isso? É uma coisa fácil de pensar.